Eu conheci Maria Mulher através de uma colega da Universidade, Cláudia Pons, e ela falava da importância de participar de grupos que a gente tinha que, nós negras, deveríamos participar de algum grupo, e a minha aproximação mais orgânica, ela aconteceu assim naturalmente, não é aí, aí daqui a pouco, quando eu me vejo eu sou Maria, e isso foi bem bom, porque Maria me trouxe alguns entendimentos, eu me lembro que quando eu entrei na Universidade, eu sempre me soube negra, minha família é negra, mas eu queria saber porque que tantos negros viviam em condições tão precárias, não é? A minha família, alguém um dia me disse, eu achei tão legal, assim, ponto, é pobre a tua família, é uma família de trabalhadoras, de trabalhadores, é diferente, e aí eu quis um pouco descobrir qual era essa condição. E Maria me trouxe a ideia de luta, de luta e de participação. A Maria Conceição, ela disse quando eu estava finalizando a Universidade, ela disse assim, Lúcia, todos os trabalhos que tu fizeres, tu tem que falar sobre a gente. A única forma que a gente tem de mudar, somos nós, escrevendo sobre nós mesmos. E isso foi uma cartilha para mim. E depois eu conheci algumas coisas, a questão da própria violência, da violência das meninas, porque elas passam e quebrou algumas resistências também que a gente tem. Minha avó morou em Santa Tereza, que é próximo da Vila Cruzeiro. Então, quando criança, eu ia lá. Mas eu nunca tinha entrado de fato na Vila Cruzeiro. Eu fui entrar lá a partir de Maria Mulher. E aí eu fiquei pensando, eu não acredito que a gente mora do lado de um lugar tão precário. E aí Maria me fez ver, então, este lado precário, de precarização da população negra existente em Porto Alegre. E isso só impulsionou o meu trabalho e me fez também ver com outros olhos. Porque, como nós vivemos em uma sociedade que é discriminatória, que é racista, eu também não me furtei disso. Eu também tinha alguns pensamentos, algumas coisas relativas à pobreza. Tipo assim, bem, aquela gente é pobre porque quer. Mesmo eu querendo entender por que tantos negros são pobres. Então, são as contradições que a gente vive. E Maria me fez olhar o mundo com outros olhos. E aí, quando eu me vejo, inclusive falando em público. O trabalho de Maria, ele tem... Não é só a gente que trabalha em prol de outras mulheres, de outras meninas. Não é. A gente também se forma e a gente aprende. Eu aprendi bastante com Maria. Todas nós somos Marias. E eu me lembro que todo mundo eu chamava com um nome e mais a Maria. Então, Cláudia Maria, Maria Conceição. Eu, ninguém me chama de Lúcia Maria, mas sou Maria também. E as outras todas. Nós nos tratamos, eu... A gente se trata como Maria. É uma segunda identidade, sim. Se nós formos resgatar a história de Maria, em termos de proposição, de ações, em termos de instigar a criação de políticas públicas, Maria tem um papel bastante importante nos últimos 20 anos na cidade de Porto Alegre. Com Maria, e sou muito, muito grata delas terem insistido para que eu me aproximasse do grupo. E agora vou até o fim da vida sendo Maria e com Maria. E agora vamos continuar. E agora vamos. E aí E agora vamos.